O Brasil introduz a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para crianças a partir de seis meses de idade. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, incluiu a vacina contra a Covid-19 no Programa Nacional de Vacinação para crianças de seis meses a cinco anos de idade. Como informa a Agência Brasil, a nova regulamentação entrará em vigor em 2024 e exigirá pelo menos três doses da vacina. O projeto de lei 826 foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado em 29 de novembro e, atualmente, está sendo analisado pela Comissão da Educação. A vacinação obrigatória estipula que a não vacinação de crianças resultará em multas e na perda de benefícios sociais para suas famílias. Além da vacinação obrigatória de crianças pequenas, o governo brasileiro também poderá introduzir um programa de vacinação obrigatória nas escolas. Esse será o resultado de outro projeto de lei atualmente em análise no Senado brasileiro, que prevê a criação de centros de vacinação nas escolas do país. De acordo com o jornal Estadão, esse projeto de lei prevê que os alunos que não participarem do programa de vacinação escolar sejam denunciados às autoridades brasileiras. Cinco dias após a vacinação na escola, os professores devem enviar uma lista de todos os alunos que não foram vacinados, juntamente com o endereço e os dados de seus pais ou responsáveis às autoridades de saúde. Conforme relata a CNN Brasil, o programa de vacinação obrigatória também priorizará outros grupos, incluindo idosos, pessoas imunocomprometidas, deficientes permanentes, gestantes, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, povos indígenas, residentes de instituições de longa permanência, pessoas sem teto, prisioneiros e funcionários de prisões. Não tenho mais nada a falar.